Aproveitar a força do vento na produção de energia hoje é uma realidade no mundo inteiro. Mas assim como as hidrelétricas, essa alternativa também enfrenta resistência de quem defende a natureza. No sul do país tem gente fazendo de tudo para impedir a construção de um parque eólico. Como grande parte do litoral brasileiro, o gaúcho está em plena expansão imobiliária. Nas praias do litoral norte do estado, a areia dá espaço a prédios e condomínios. 60% das dunas já sofreram algum tipo de impacto. O ambiente típico da região, aos poucos, vai perdendo suas características. Mas uma área ainda permanece praticamente intacta. É o Campo de Dunas de Cidreira, um balneário que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. O cenário que pode parecer semelhante aos demais, segundo o Ministério do Meio Ambiente, é prioritário para a conservação. A explicação é simples. O espaço é o último que reúne todas as características ambientais do litoral do Rio Grande do Sul. É uma sequência de ambientes que começa no ambiente marinho, passa pela faixa de praias, depois as dunas frontais. Aí tem o campo de dunas móveis, que é onde a gente se encontra agora. Na sequência vem o cordão de lagoas e depois uma planície de inundação. Em qualquer outro ponto do litoral norte, a gente vai encontrar um ou outro desses elementos. Mas a sequência completa, não. Mas a iniciativa de um grupo empresarial pode ser uma ameaça a esse ambiente tão diferenciado. A intenção é instalar um parque eólico em cima de um campo de dunas móveis. A reação foi imediata. Uma ONG entrou com um processo para barrar o empreendimento. Antes de tomar qualquer medida, a Justiça Federal de Porto Alegre resolveu fazer uma inspeção judicial. Todas as partes envolvidas saíram cedo da capital gaúcha rumo ao litoral para ver de perto o ecossistema. Tem um ente estadual que licenciou parte dessa área e que, portanto, está dizendo que, olha, a parte dessa área pode ser o local para abrigar um empreendimento eólico e isso está sendo contestado. E, ao mesmo tempo, essa área é elencada como uma área prioritária, de uma forma um pouco macro, ainda pelo Ministério do Meio Ambiente. Empresários e ambientalistas escolheram trechos da área de quase 2.500 hectares para defender seus pontos de vista junto à Justiça. Nós não estamos contestando o que vocês estão colocando, nós estamos contestando o campo, o parque eólico nessa área. O empreendimento já tem uma licença prévia de instalação na FEFAM, órgão ambiental do Estado. O que se discute é a manutenção desta autorização. Mas, pelo menos em um ponto, todos concordam. O ambiente é sensível e tem que ser preservado. Um primeiro impacto é na circulação das areias. Esse é um ambiente dinâmico, onde o vento governa a movimentação das areias. O outro impacto é na manutenção da infraestrutura necessária para o parque eólico. Estradas, torres, tudo isso são estruturas físicas que devem ser fixadas no terreno, num ambiente que é muito móvel. Então, essas dunas aqui se movimentam em média 38 metros por ano. E a manutenção dessas estruturas físicas vai exigir uma movimentação constante de areias, de maquinário, que certamente vai descaracterizar a paisagem. Técnicos do Ministério do Meio Ambiente também foram chamados para acompanhar a inspeção e oferecer mais informações que podem ser importantes para o processo. E avisaram, o governo estuda a possibilidade de criar uma unidade de conservação no local. A intenção é fazer o refinamento desse polígono e ver exatamente a viabilidade, se essa área seria interessante, inclusive para uma unidade federal, uma unidade estadual. Já a bióloga da empresa defende que a área tem potencial para receber o parque eólico e que o investimento vai estimular a economia da região. Há dois anos, o grupo monitora o local com um anemômetro, instrumento usado para medir o vento. Velocidade, direção, temperatura e faz esses registros minuto a minuto. Se confirma o que o Atlas Eólico do Rio Grande do Sul já menciona, que é uma das áreas com maior potencial eólico do Rio Grande do Sul. O projeto hoje, que já tem licença prévia, que foi feito aí a rima audiência pública no ano passado, ele prevê a instalação de 32 aerogeradores. Capacidade de 2,1 megawatt cada aerogerador, a capacidade total do parque é de 67 megawatt. O grupo empresarial HabitaSul sustenta que o empreendimento vai causar baixo impacto ambiental e promete preservar quase metade da área. A empresa é proprietária de 2.500 hectares dessa área, está propondo a criação de um parque eólico, que é o tripé econômico, e está propondo, isso está previsto na licença prévia que a PEPO concedeu, a criação de uma unidade de conservação no restante da área. Isso seria a nossa compensação pela instalação do projeto. O representante da ONG, Instituto Curicaca, mostrou à juíza o ponto mais alto do campo de dunas de Cidreira, de onde seria possível avistar o conjunto de ecossistemas, se a neblina permitisse. Além de lutar para inviabilizar as obras, a entidade quer que toda a área seja transformada numa unidade de conservação ambiental pública. Essa área precisa ser protegida por meio de uma unidade de conservação, e aí é incompatível, ou seja, não é possível ter um parque eólico, né, sobre uma unidade de conservação de proteção integral, que é o que recomendam as ações de conservação para cá. A última parada da inspeção foi nas obras de instalação do parque eólico de Tramandaí, vizinho ao local que está sendo discutido na Justiça. Aqui a área já estava mais urbanizada. Mesmo assim, é possível ver o impacto ambiental de um empreendimento deste porte. No seu processo de instalação e nas suas dinâmicas de manutenção do funcionamento das torres, alteram completamente as dinâmicas ecológicas que estão em curso naturalmente. Para os ambientalistas, a infraestrutura de estradas e cada torre de aerogerador colocada sobre as dunas significam prejuízos ambientais. Já a empresa e a Fundação Gaúcha, que concede as licenças, acreditam que o negócio pode ser sustentável e até trazer benefícios para a natureza. Os empreendimentos, juntos, os dois, eles seriam capazes de manter a área como um todo, como uma unidade de conservação, seja ela de domínio particular ou público. Do ponto de vista da engenharia, é possível se executar isso. Independente da decisão judicial, o debate sobre a conservação do campo de dunas de Cidreira está aberto. Todos os dias, quase uma tonelada e meia de areia se movimenta do litoral sul para o norte gaúchos, formando estas dunas móveis. O esforço da natureza tem muitas funções. Uma delas é proteger os balneários da invasão do mar e da erosão costeira. O impasse entre empresários e ambientalistas é mais um capítulo do velho dilema entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Mas seja com ações privadas ou públicas, aqui, preservar é uma necessidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto